Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Pietro Júnior, ele é diretor geral da Pietro Tech Nutrição Animal. Muito bem-vindo ao nosso programa Pietro. Olá Cláudia, é um prazer, é um prazer em todo o meu. Pietro, conta pra gente como foi a criação da Pietro Tech Nutrição Animal. Então, a Pietro Tech Nutrição Animal nasceu de um sonho, meu pai é médico veterinário, formado há mais de 30 anos, morou no exterior, sempre teve um intelecto muito apurado na parte de nutrição de bovinas de leite, bovinas de corte, e eu já sempre tive muito a tendência a ver empreendedora, sempre gostei, sempre li muito enquanto jovem, né, sobre empresários no Brasil e no mundo, e foi então que a gente fez uma casadinha perfeita, falei com ele que a gente tinha que montar um negócio, que era uma necessidade importante, né, pro Brasil, né, os nossos clientes na época precisavam daquilo ali, o Brasil precisava daquilo ali, e aí eu comecei a correr atrás, meu pai acreditou muito em mim, ele falou assim, ó, vai, corre atrás, faz. Eu abri o CNPJ, até correr atrás, e em 2018 eu entrei na, na verdade, em 2013 eu entrei na faculdade de administração, a gente fundou a PetroTécnicoção Animal em 2012, e a gente começou com terceirização, né, foi muito difícil, né, todo início é muito difícil qualquer empresário no Brasil, e aí a gente fez bastante terceirização, até quatro anos, na verdade, trabalhando com parcerias, pra que a gente pudesse, em 2017, montar o nosso negócio, a gente fez uma alavancagem mais pesada, né, porque o nosso ramo é a nível industrial, e aí a gente, em 2017, abriu a nossa indústria, fazendo os nossos próprios produtos, e em 2018, a gente já conseguiu um bom faturamento, em 2019, a gente dobrou de tamanho, com muito trabalho, em 2020, a gente aumentou mais 50%, e em 2021, a gente tem a meta de aumentar mais 40% aí do nosso negócio. Nós estamos fechando o primeiro trimestre aí, batendo as metas. Que bom. E que tipo de soluções a PetroTécnico oferece hoje pros seus clientes? Na verdade, assim, meu pai hoje é um formulador da PetroTécnico, né, faz toda a nossa linha, e ele entende que a real necessidade dos animais, né, sanando o anseio da maior produtividade pro produtor, mas sempre focado muito nos animais. Então, o custo-benefício, ele é super importante, mas o produto, ele tem que sanar a necessidade do animal. Então, tanto pra vaca de leite ter uma maior produtividade com a saúde dela, né, pra que ela possa ter longevidade, e tanto pro boi de corte, pra que ele possa ter uma maior produção de carne, com saúde, né, esse é o nosso maior anseio, é realmente atender a necessidade. Nós temos técnicos no campo, né, e até alguns momentos são pontuais, mas quando a gente não consegue atender com a nossa linha, a gente vai pra um âmbito de produtos personalizados, porque o nosso foco realmente é atender a necessidade dos animais, né, sempre focado muito nisso. Hoje vocês são atuantes num setor, num dos setores que mais movimentam o Brasil. Quais são os valores da PetroTécnico Nutrição Animal? Nós estamos no Brasil, né, esse imenso país, né, que tem a obrigação aí de alimentar o mundo, então a gente acredita, né, que nós somos corresponsáveis por isso, né, então o nosso valor é ter empatia, ter reciprocidade com os clientes, entendendo que a gente faz parte desse processo no Brasil pra alimentar o mundo, né, então, assim, esses são os nossos valores, né, entender, ter essa empatia com o produtor, com o cliente, e atender ele da melhor forma, com os melhores produtos, com o melhor custo-benefício. De que forma vocês vêm utilizando aí a tecnologia pra criar esse contato com os clientes hoje? É, sempre foi um paradoxo grande, né, no Brasil, que o produtor rural não utilizava a internet, né, e a gente vê que isso não é realidade, é a globalização, a internet, ela vem dominando, já dominou o mundo, né, essa é uma ferramenta fundamental pra nossa vida hoje, e a PetroTécnico enxergou isso, então tem um ano e meio que a gente vem investindo, né, vem entendendo qual a melhor forma de atender o cliente com essa ferramenta, com a internet, a gente tem investido bastante pra que a gente possa realmente atender o produtor rural hoje também, mas na mídia, né, nas redes sociais, na verdade, na internet, mas é um processo ainda que a gente não tem por completo, né, a gente tem investido bastante, mas a gente já entendeu a necessidade de também estar atendendo o produtor, né, a nível online. E como está a demanda de trabalho aí durante esse momento, nesse período? E também gostaria de saber de que forma vocês estão agindo com os funcionários e os clientes? Então, Cláudio, é um momento muito difícil, né, pra todos nós, a nível global, a nível mundial e tanto nacional, todos nós estamos com essa dificuldade muito grande, né, a gente enxerga isso, o que a gente tem feito é realmente respeitando, né, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, e tudo. E o que a gente tem entendido também é que a economia, ela é um coração pulsante, né, nós necessitamos de recursos, né, pra poder vencer também esse período difícil e que as pessoas precisam de se alimentar, as pessoas precisam de trabalhar. Então, a gente tem respeitado e feito toda a proteção possível com os clientes e colaboradores, mas trabalhado muito, com muita fé, fé em Deus, pra que a gente possa passar por esse momento, mas trabalhando, porque a gente entende que a economia é fundamental nesse momento. E quais são as expectativas da empresa e como estão os projetos de expansão? Cláudio, nós somos muito ambiciosos, né, e não no sentido pejorativo da palavra, não no sentido de enxergar longe, de entender que a Petrotec, né, por tudo que eu já havia dito, é uma empresa de excelência, é uma empresa que realmente faz com honestidade, com transparência, pra atender toda a necessidade do cliente. Então, a gente entende que a gente tem que ir pro Brasil todo, então, dentro de 10 a 15 anos, a nossa intenção é que a gente possa estar atendendo a nível nacional, né, então, esse é o nosso projeto, a gente tem trabalhado bastante pra gente poder atingir a nossa meta. Bom, espero que o mercado futuro aí seja bem propício pra concretização dos seus projetos, Pietro, e agradeço a sua participação aqui hoje no Empresários de Sucesso. Cláudio, a Petrotec que agradece, muito obrigado pela participação, que a gente realmente possa atingir nossas metas aí, com muito trabalho e com muita fé em Deus. Muito obrigado por tudo aí. Isso aí. Eu conversei com o Pietro Júnior, ele é diretor-geral da Pietrotec Nutrição Animal. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.